Com vocês, o fenômeno da Caneta Azul! Vamos lá, moleque! Querendo, moleque! Vamos cantar mesmo, vamos ligar seu celular! Porque é a primeira vez! Um, dois, quatro, quatro, da Caneta Azul! A do Caneta, Caneta Azul, Está mentada, dona Leita! Com a Eta Azul! A Azul Caneta! Com a Eta Azul! Está mentada, dona Leita! Um dia eu viajo pra um tamanho, com a Eta Azul! Eu peguei o encreneta, eu peguei o encreneta, eu peguei o encreneta. E o outro, eu peguei o encreneta! Com a Eta Azul! A Azul Caneta! Obrigado.